Oi! Olá, olá! Gente, moda evangélica executiva aqui na Feirinha da Concórdia. Vestidos super bonitos aqui na Sofia Mello. Vou deixar o Instagram. Você tem Instagram? Tem. Instagram na descrição do vídeo. Aqui tá o contato. Corredor F, box 4041. É no primeiro andar, tá? Piso superior. Telefone. Oi, tudo bom? Oi, tudo bem. Se eu te perguntar, o correio é a partir de quantas peças? A partir de seis a gente tá fazendo. Seis peças. Então sai preço de atacado. Tá, aqui na loja pra sair preço de atacado, quantas peças? Seis. Seis também. Mas você vende varejo com pequeno acréscimo? Sim. Beleza. Tem o preço de atacado e o de varejo. Tá, então a gente vai começar por onde? Ah, vamos começar por esse. Esse preto? Tem. Olha, o pretinho. Qual o tamanho que você tem? Tem do P ao GG. Do P ao GG. Segura ele pelo ombrinho assim. Olha, gente. Do P ao GG. O GG veste um 46? Veste. Veste. Olha como que ele é. É suplex, né? Isso. Suplex. Ele tem friso em todo vestido. Olha, é tipo um babado embaixo, assim, meio sereia, como vocês estão vendo ali no manequim. Tem outras cores também? Tem o vermelho. O vermelho também, super chique. Preto, vermelho, azul marinho. Sendo que o vermelho é um vermelho, assim, ele queimado. Aqui no vídeo tá parecendo um vermelhão. Mas não é. Ele é puxado pro vinho, tá, gente? É bem discreto. Agora o bonequinha. Esse estampadinho branco, o fundo branco, o estampinho azul e rosa. Ele tá quanto? Ele tá 35, aí o atacado fica 30. 30 no atacado. O atacado pode ser peças variadas? Pode ser variado. Tem essa cor. Tamanhos? Tem o do P ao G1. G1 veste qual tamanho? O G1 veste o 48,50. 48,50 o G1. E o G1 tem... É, isso que eu ia perguntar. Então, no atacado, esse fica 30. 30 do P ao GG e G1,40. E G1,40. Que vai bem mais tecido. E ainda mais que ele é meio godê, né? Bonequinha, meio godê. Essas cores. E no G1 também vai ter essas cores? Isso, vai mais fofo. Ah, legal. Aí tem o conjuntinho, ó. Conjuntinho de malha com média, com complexa. Conjunto. Com o atacado, 30. Atacado, 30 reais. A saia tem bolso. Aí o G1, G2, 40 reais no atacado. G1, G2, 40 reais. Sim, com o vinho mais fofo. Aí tem as cores, olha. Com o vinho. Pretinho com o vinho. Com o azul do manequim. Com o vinho aqui que ela tá mostrando. Branco e preto, que tá lindo. Branco e preto. E com rosa. Que lindo. Com rosa. Tem a saia jeans também. Saia jeans. Tem três modelinhos de jeans. Tem do 38 ao 46. Do 38 ao 46. Aí é de 35, 30 no 40. Ou no atacado, aliás. 30 no atacado? Isso. Pode variar a saia jeans com o vestido na hora do atacado? Que graça. Preço ótimo, gente. Olha só. E esse daqui? E esse. Os três tem até o 46? Até o 46. Os três até o 46. Agora... O sereia rosé. O sereia rosé. Esse aqui da ponta. Aí vamos mostrar as cores. Tem a fundo preto. Babado. Esse do manequim. Tem umas borboletinhas. E vai ter liso. Quanto tá? 30 reais no atacado. 30 no atacado. O tamanho? O tamanho tem o buffet ao GG. O GG veste o quê? 46? 4, 6. 44, 46. 44, 46 o GG. Essas quatro cores. Certo. Aí vou ter esse daqui de recorte. Esse preto com branco. Esse preto com branco. Esse tá 25 no atacado. Estiloso. 25 reais no atacado. Muito estiloso. É aqueles que... Que afina a silhueta. Porque ele tem um recorte na cintura. Aí esse eu tenho o RG e GG. Quanto tá no atacado mesmo? O que você falou? 25. Olha o precinho. Até o GG. Branco com vermelho. O GG veste 46? É. GG que veste 46. E esse preto. Preto com branco. Igual do manequim. Uhum. E ele é o quê? Uma malha coméia? Ele é o coméia. Mas é coméia, tá? Isso. Aí vou ter esse verdinho aqui, ó. O verde boneca. Detalhe uma cola. Que tecido é? É coméia também. Coméia. Com friso branco. Verdinho. O pretinho. O pretinho que tá lindo. E o nude. Quanto mesmo? Esse tá 35. 30 no atacado também. 30 no atacado. 35 varejo. Aí vou ter esse daqui, ó. Peplum. É aquele bequiminho blazer, né? Aham. Peplumzinho. Aí vou ter ele. Ele eu vou ter do M ao GG a 30 reais na atacada. 30 reais. GG veste 46? G1 e G2, 40 reais. No rosê. Vinho com preto. O vinho. E vou ter o vermelho. E vermelho. O vermelho queimado também, tá? Dessas três coisas. Aí vou ter esse modelinho aqui também, ó. De três babadinhas. Ai, que lindo. Adorei esse daí. Olha, gente. Que graça. Deixa eu dar um zoom aí pra vocês verem. Super bem. Peraí. Deixa eu dar um zoom. Esse pretinho com três babados na barra. Manguinha. Ele tem do M ao GG. Do M ao GG tá quanto? Tá 30 reais no atacado. 30 reais no atacado. Quase todos, né? Só tem um de 25. Isso. A maioria é 30. E vamos ver. Vermelhinho. Vermelhinho. Aí vou ter o pretinho. O pretinho, igual do manequim. Vou ter preto com listra. Listadinho. Vou ter rosa com listra. Roserco. E vou ter o branco com listra. Entre as cores nele. Certo. Aí tem o salopete. Salopete com babado embaixo. Vai ter 30 reais também com o atacado. Também 30 reais. Tem do P ao GG. Do P ao GG. Vai ter duas cores dela. Vai ter a vinho no momento. A vinho. Isso. E vou ter a preta. E a preta. A pretinha que é a que tá lá no manequim. Que é a que tá lá no manequim. Vinho e preta. Quanto? É do tá 30 reais no atacado. 30. Agora este é esse pretinho. Esse é esse pretinho. Ele vem com cinto ou não? Não. O cinto é a parte. O cinto é 10 reais. A gente vende também. Cinto é 10 reais. 10 reais. O cinto de pérola você vende? Vende também. Quanto é o de pérola? O cinto de pérola é 15. 15. E esse cinto aí, 10. E esse, 10. Quanto tá o vestido? 40 reais. 40 reais. Ele tem uma gola diferente. Uma gola canoa. Barrado. Godezinho. Tipo boneca. Boteu o vinho. Bem charmoso na golinha. Deixa eu vir desse lado aqui. Boteu o pretinho igual tá no manequim. Preto igual do manequim. E o amarelo. E o amarelo que tá muito chique. Tá chique. Tá super chique o amarelo. Aí vestido são esses. Aí eu vou ter as blusinhas. As blusinhas com manguinha princesa. 15 reais. 15 reais. Tamanhos. Aí eu tenho do M ao G2. Do M ao G2. Qualquer uma é 15 ou aumenta o G2? Qualquer uma é 15. Qualquer uma é 15. Malha canelada. Olha, essa G é grandona, né? Essa é a G1. Ah, a G1. Tá. Olha, gente. Uma graça. 15 reais. Tamanho ótimo. Até a G1 com manga princesa. Aham. A Marina. E a Rosê. A Rosê. Aí tem uma sainha também de... Que é essa daqui. Que é a saia lápis. Quanto? Aí tá 15 reais. 15. Xadrezinha e lisa. Aí eu tenho do M ao G1. Do M ao G1. Até eu tenho várias estampas. Qualquer uma é 15. Qualquer uma é 15. Saia lápis e suplex. Ó, aí eu vou ter várias estampas. Que é essa daqui. Até o G1 por 15 reais. Aí na hora de fechar o pedido a gente vai mostrando as estampas. Vai mostrando as estampas. Aí é isso. Tá. Tá. Então, eu vou deixar o Instagram na descrição do vídeo. O telefone tá aí no Roda Pé. Tá bom? Que horas tá abrindo? Das sete. Sete? Eu tô sete às duas no momento. Das sete às duas, gente. Obrigada. Tchau. Beijos. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.